Fala rapaziada do nosso canal Total Clus 99 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando da vitória do São Paulo sobre o Santos 3 a 1 no Morumbi lotado, grande festa aí da torcida que comemorou mais uma vitória aí no Paulistão. Os gols da partida marcados pelo Caleri, Galopo e o Luan, principalmente o Galopo que fez uma ótima partida e foi eleito o craque do jogo, tá jogando muito e o Caleri na sua volta aí já voltou fazendo gol e é isso que a torcida quer ver do atacante. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista, você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99. E antes de soltar o vídeo pra gente estar reagindo, eu quero falar com você sobre a 1xbet, pessoal, isso mesmo, a 1xbet que é a melhor casa de apostas aí do mundo, com as melhores odds, melhores cotações e tá com uma grande promoção aí pra você que se cadastrar aqui pelo nosso canal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, você se cadastrando pelo nosso canal e usando o nosso cupom de desconto, é muito importante isso, você usar o nosso cupom de desconto, você vai ter 100% de bônus no primeiro depósito, depositou 100, vai ficar com 200, depositou 300, vai ficar com 600, depositou 500, vai ficar com 1.000, é uma grande oportunidade aí que a 1xbet tá dando e já tem jogos legais aí pra você apostar, pessoal. Tem hoje Cruzeiro e Atlético Mineiro, nessa terça-feira teremos Liga dos Campeões, PSG contra o Bayern de Munique, Milan contra o Tottenham e na terça-feira à noite teremos ainda um jogão Bahia vs Fortaleza. Então entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, faz o seu cadastro, usa o nosso cupom de desconto e ganha 100% de bônus no primeiro depósito. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Ainda mais hoje, Zé, ainda mais hoje, segunda-feira, né, Zé, capitão, que não me deixa marcar no Instagram, é, olha lá, esse cara aqui, ele tem o Instagram que bomba, todo mundo segue lá e eu não consigo marcar o Fábio Luciano no Instagram. É muito particular, acho que é pessoal, viu? É, cada vez mais. Bom, é o seguinte, eu pensava que peixe na água ia legal, mas quem foi bem foi o rato, né? Foi o rato. O rato foi melhor na água do que o peixe, hein? O rato também vai bem na água. Também? O bichinho é, o bichinho se gira. O rato vai em qualquer lugar, né? Se gira de perto, né? Água suja, então, ele adora, né? Ele adora, né? Bom, é o seguinte, de fato, o William destacou, eu não sou fã do Edton Rato, não acho um jogador espetacular. Não, não é espetacular, mas tá ajudado, hein? Não festejei a contratação dele, nossa, mudou o patamar do São Paulo, é outro nível, mas ele tem essa qualidade que é da bola parada. Escanteio, ele bate muito bem. Ele não chega a ser o Scarpa, né, que era decisivo para o Palmeiras. Mas o São Paulo sofria muito com bola parada. Os dois gols, né? O primeiro e o segundo também, saiu de um escanteio. É. Então, o rato, assim, ele conseguiu inverter uma lógica são paulina, porque o São Paulo sofria muito com bola parada. Esse chororô mimimi do Helmo, da bola parada, o São Paulo tinha muito. Ah, controlamos o jogo, dominamos, tivemos mais posse, mas aí no detalhe, entre elas. O gol, detalhe e tal, detalhe. Não adianta você jogar, dominar, ter posse, não sei o quê, e qualquer bola, um chuveirinho lá, um lateral monstro, e você entrega o ouro, né? Então, o São Paulo, eu acho que se adaptou melhor ao gramado encharcado, porque não tinha como jogar bola. Temos dois jogadores, quem é jogador de bola e jogador de bola, né? É, tem dois jogadores de bola. Não é você, não. Eu sou jogador de bola. Não dá pra você passar a bola. Você viu o Beraldo, o gol que o São Paulo tomou no final, o pênalti? O Beraldo vai querer atrasar a bola, a área toda encharcada ali, o goleiro sai e tal. Então, não dá pra jogar a bola de uma forma normal. Então, um chuveirinho, literalmente, foi a solução pro Caleri desencantar. Acho que pro Caleri é muito importante, né? Ele fez um post depois, assim, como é que é? As coisas sempre voltam ao seu lugar. Uma coisa assim, né? Aquela confiança, né? Tipo, calma, calma. Negócio de jejum de gol com o Caleri no São Paulo não existe, entendeu? Ainda mais em clássico. O primeiro gol do Caleri... O torcedor do Santos espera que as coisas voltem ao seu lugar e o João Paulo não fale mais. O primeiro gol do Caleri na volta ao São Paulo foi contra o Santos. Foi de pênalti. Foi. Ele tinha voltado e já tinha feito algumas partidas e não tinha marcado. Aí teve o pênalti e ele pediu pro Reinaldo bater pra acabar com a zica. Quem sabe agora... Mas o batedor de pênalti agora é o Galopo? É o Galopo. O Galopo bateu um pênalti muito importante na semifinal da Sudamericana passada contra o Dragão. Ele bateu o último. Aquele pênalti que o Tite deixa pro Neymar bater, sabe? Sim. O Rogério Senna não tinha alguém ali e deixou o Galopo, que ele nem gostava muito. E ele foi lá, bateu desse jeitinho, com categoria, com calma, com paciência, personalidade. E isso eu acho que é a maior virtude desse jogador. Que acho que o São Paulino, espero que ele seja titular. Porque ele demonstra vontade nas entrevistas, em campo, sabe? Ele parece estar imbuído de dar certo, ele quer fazer acontecer. E às vezes, pelo limite de estrangeiros, o Rogério deixa ele fora, nem relaciona. Ela fala, não, ele não é lateral, ele não é não sei o quê, ele não é não sei o quê e tal. E acaba escanteando. Só que agora, por mais uma atuação boa, ele tá se entendendo bem com o Caleri, eu acho. Sim. Com o Luciano também. Se o Rogério Senna não manter o Galopo, ele estará dando um tiro no pé do próprio time. Meu Deus, hein? Galopo tem que ser titular, Fabio Luciano. Tudo bem, meu garoto? Tudo bem, William. Ele foi bem ontem, né, no jogo. Jogador de movimentação, como o Rodrigo falou, ele tenta botar uma intensidade, né? Então, ele se esforça, ele se movimenta pelo campo, ele deixa o Caleri um pouco mais fixo. E ele gosta de fazer essa movimentação, fez mais um gol ontem. É um jogador que o torcedor também tem um carinho, né? Então, cobra ele em campo, até pressionou o Rogério, né? Algum tempo atrás, pra entrada dele. É o que o Rogério disse, né, William? O São Paulo vive com problemas de lesão. Então, o Rogério fala, quando eu tenho todo mundo à disposição, ainda não tem. Mas é lógico que fica mais fácil de você escolher as peças, de você armar o seu esquema tático, de você colocar os melhores em campo. Eu acho que o Galopo, ele dá um passo importante pra assumir uma titularidade, né? Ele dá um passo, ele galopa, né? É, então. Isso, boa, boa, boa. Tem que entender de quem ele vai ganhar essa posição, né? Se é pela esquerda ali do David, ou se é do Luciano, né? Então, o Rogério vai... Ah, mas pro David, não, Fabiola? É, então, é isso. Porque o Luciano... Não é mexer com o Luciano. Não é mexer, cara. Apesar que o Luciano, ele... Essa função de segundo atacante, né? Um pouco mais próximo do Caleri, é a função que parece que o Galopo se dá melhor e o que o Luciano também gosta de jogar. Então, aí você tem que fazer uma outra movimentação. O Rogério gosta de dois caras de beirada de velocidade. E aí ele pediu muito isso. Então, com o Galopo, isso muda um pouco, porque o Galopo, ele não fica só lá na esquerda, né? Ele transita, ele busca jogadas pelo meio. Mas é um problema bom pro Rogério, né? Assim como ele fala. Quando eu tiver todo mundo à disposição, eu vou poder colocar os melhores em campo, aquilo que eu planejo pra equipe. E aí você tem um jogador em ascensão também. O gramado prejudicou bastante ontem, né? Então, acho que foi mais assim, foi mais a intensidade, né? A vontade de vencer do que a qualidade. E só pra pontuar do Santos, eu respeito muito o Odair, mas eu não gosto desse discurso de até os 10, 15 minutos a gente foi melhor. O jogo tem 90 minutos, né? Quantas vezes você não sai atrás, você sofre um gol, você sofre o segundo gol e você tem forças pra buscar. Quando você se apega aí, os primeiros 15 minutos a gente foi melhor. E depois do gol de São Paulo, uma bola para a equipe, isso pode acontecer com qualquer time. A gente se perdeu, a gente não conseguiu mais ter o controle. Eu acho que é muito... A colocação é muito pequena, assim, pra um jogo de 90 minutos e pelo que o Santos apresentou, né? A chuva tava pros dois times, a bola parada, ele é a favor e contra os dois times. E o São Paulo, mesmo não vivendo o seu melhor momento, conseguiu dominar o Santos durante todo o jogo. Vem cá. O lance do Lucas Pires, do pênalti, da expulsão... Vamos lá, tava na cara que aquela bola ia entrar. Sim. Se o Lucas Pires não faz o que fez, a bola ia entrar. Só que se a bola entra e o Lucas Pires não faz o que fez, continuava 11 contra 11. É uma coisa instintiva, é um reflexo ali que... Ou foi uma besteira que fez o Lucas Pires? Porque ia tomar o gol. Mas ia ficar 11 contra 11. Boa tarde, William. Fábio. Bubu. Todos que estão nos assistindo. É instintivo. É. Não tem como controlar. Não tem como. Veio. É instintivo do jogador pra justamente evitar o gol. E toma o vermelho, né? Não tem jeito. É. Acabou. Acabou sendo expulso. Acabou sendo expulso. Mas é assim, William. O Odair tem que acelerar o processo. Mas o problema é, como você vai acelerar o processo de conhecimento, você não pode colocar todos os jogadores que chegaram, né? Agora recentemente pro jogo, pra jogar. Você não sabe como eles irão entrar nessa equipe, posicionamento, como que ele vai ter que ajustar isso daí, porque ele precisa de resultado. O começo do programa, você falou assim, eu sou o resultado, eu gostaria que o Odair realmente permanecesse. Sim, independentemente de qualquer coisa. Precisa. Precisa ver se ele terá esse tempo pra ajustar. É, então, eu não sei. O Santos é uma máquina de bom e treinador. Pra poder... E tá onde tá também por causa disso. Sim. Eu vejo o ano do Santos bem complicado nesse sentido, porque tem muitas limitações. Não é só você montar o time, é montar o time com as suas limitações. Uma coisa é você montar o time e evoluir. Outra coisa é você montar o time tendo uma evolução e mesmo assim você tem... Por exemplo, a zaga do Santos, eu acho a zaga ruim. Sim. Eu acho uma zaga lenta, eu acho uma zaga que não sabe se posicionar muito bem. Ele vai ter que corrigir isso. Os dois laterais, a gente não sabe como esses meninos vão reagir. E o pessoal que tá pra se recuperar também não inspira muita confiança, não. É, então tem muita coisa que o Santos precisa acelerar esse processo. Você consegue acelerar o processo com uma tranquilidade maior quando você vence. Quando você perde, você passa o recado pra torcida que você não consegue melhorar. Jogo após jogo, você não consegue melhorar. Porque mesmo com a vitória do Santos contra o São Bento, não foi aquele jogo sensacional. Não, longe disso. Teve tensão. Maravilhoso que o Santos perdeu 3x0. Não, foi um jogo difícil. Então eu acho que o Odaí vai ter que trabalhar muito, vai ter que encontrar essas soluções o mais rápido possível pra ele poder ter um pouquinho mais de tranquilidade pra jogar. Qual é a máxima do Santos? Jogar o time pra frente, os meninos da vira e tal? Ele não vai conseguir fazer isso. Não vai conseguir fazer isso. Não vai conseguir fazer isso. Nem tem peça pra tanto. Não tem peça pra fazer isso. Então é importante agora... Quem é o diretor? Falcão. Então o Falcão vem a público, comece a exercer essa função de diretor, que é tentar blindar o Odaí, blindar esses jogadores. Porque o Falcão, melhor do que ninguém, sabe das limitações que o time tem. O Falcão, melhor do que o próprio Odaí, ou melhor do que o próprio presidente, que o próprio presidente já falou que não entende de futebol, não entende de gestão, de pagar dívida e tal. Então o Falcão tem que ser diretor. Há muito tempo o Santos se escora atrás de um treinador. Foi assim com o Cuca, Sampaoli e todos os outros treinadores ficavam ali, a diretoria atrás e ninguém falava nada. O Falcão tem essas costas largas. Tem tamanho. Tem o tamanho certo pra poder falar de igual pra igual com a torcida do Santos, porque a torcida do Santos entenda o momento dessa equipe. Entenda o que pode acontecer e o que não deve acontecer. Isso é o Santos. Em relação ao São Paulo, fez o seu jogo enquanto pôde. Depois que a chuva, aí o campo impossibilitou. E mesmo assim, o São Paulo, dentro das estatísticas de passes, São Paulo conseguiu 500 passes num campo como esse e o Santos 55. Então eu fico imaginando... Repete isso aí. São Paulo 500 passes e o Santos 55 passes. Isso também é condicionado quando você tem um jogador a mais, né? Quando o time fica com a mais, normalmente ele... Não, não, não. Mas o Bubu, você está certo, mas é demais. É um abismo, cara. Então, mas é demais. Mas é um abismo, cara. Esse jogo com meia hora, o jogo estava resolvido. São Paulo 2x0 com a menos. Com aquele gramado encharcado, o Santos o time leve, o Santos falou, olha, se eu não tomar uma goleada, está bom. E o São Paulo também, para se poupar, preservar, cheio de lesão, vamos tocar aqui, não vamos forçar também, né? Então... O São Paulo se preservou, poderia ter sido mais. 3x1, acabou sendo um placar barato para o Santos, né? Foi baratíssimo. Diante da situação no começo. Olha isso. Isso é impressionante. 500 passes, é o que o Zé acabou de falar. 500 passes certos, 55 do Santos. Posse de bola, 81% do São Paulo, tá? 81% do São Paulo, posse de bola. Altíssimo. Chutes, 13 com 4 certos. O do Santos, 7 com 3 certos. Grandes chances, 2x1 para o São Paulo. Cruzamentos, 15 do São Paulo, 4 do Santos. Também pouco cruzou. Inclusive, perdeu os laterais, né? Os dois laterais foram expostos. Inclusive, lateral ofensivo. Falando principalmente do Lucas Pires, né? Aí você perde um pouco dessa capacidade. Aí fica condicionado também as expulsões. Bolas longas, 24 do São Paulo, 15 do Santos. Alguns números são condicionados pela expulsão. Com certeza. Ou pelas expulsões, certamente. Mas nem jogos. Pega o Palmeiras e Atlético Mineiro da Libertadores, que o Palmeiras teve dois expulsos. E ainda assim, segurou lá o resultado, etc. Foi para os pênaltis e se classificou. Lembra? Ano passado? Sim. Não teve uma diferença dessas. Não foi uma coisa assim, 500 a 55. E, aliás, um percentual de passes certos muito ruim. Tem até um dado aqui, vou até pegar. Tem jogador do Santos, como lembrou o Fábio Luciano, que não acertou um passe em 90 minutos. Não, em 100 minutos. Pega os acréscimos. Atacante? Jogador de defesa. Jogador de defesa. Jogador de defesa, volante, né? Normalmente tem um alto índice de aproveitamento de passes, porque passa muito para o lado, para trás. É aquele passe com pouco grau de dificuldade. Do meio para frente, a chance de errar é maior. João Paulo, Maicon, Natan, Dodd, Lucas Barbosa e Lucas Braga mais erraram passes do que acertaram. Isso é um ponto. Bauerman, Messias, Lucas Pires expulso e Balheiro não acertaram nenhum passe. É fato que isso aqui, nem todos ficaram o jogo inteiro. É verdade. Mas, mesmo assim, quando ficaram, não acertaram um passe sequer. Foi o jogo com menos passes certos do Santos desde 2013. Você fala, pô, e antes disso? Não tinha esse levantamento. Você sabe que eu, quando jogo bola, eu nunca errei um passe na minha carreira, né? Porque você nunca tentou dar o passe. Não, porque eu sou fominha. Para mim, o passe é a última opção, entendeu? Eu sempre tento jogar dentro de mim. Mas você foi muito desabado. Então, eu não quero ter um recorde de desarmes, um negócio absurdo. Então, tá aí, pessoal. Foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas aí debateram sobre a vitória do São Paulo. Grande vitória do Tricolor no clássico Sansão. 3x1 São Paulo. São Paulo passou o carro aí no peixe. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E, mais uma vez, eu venho aqui falar sobre a 1xbet. A 1xbet, que é parceira do Liverpool, do Chelsea, do Lyon, do Barcelona. E está com essa grande promoção aí para você que se cadastrar aqui pelo nosso canal. Se cadastrando e usando o cupom aqui do nosso canal, você vai ganhar 100% de bônus no primeiro depósito. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99.